A novela sobre os salários do prefeito de Toledo, vice-prefeito e secretários, ela continua, tá? Para garantir o aumento, eles vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Roberta Cunha, como que está a discussão nesse momento? A mesma diretora da Câmara de Vereadores decidiu recorrer à decisão da Justiça, que considerou inconstitucional o aumento do salário do prefeito, do vice e também dos secretários. Não tem como mudar, porque já fizemos várias reuniões, várias reuniões com os médicos, foi proposto, inclusive, médico de 40 horas, vamos dividir 20 horas, então, para 20 horas, 20 horas, aí não atinge, né? Só que não tem, o médico fez concurso para 40 horas, nós não temos, não tem como mudar. Não existe isso, tem uma legislação, o concurso dele é para 40 horas, nós não podemos partilhar ao meio isso para tentar buscar uma solução, não existe essa forma. De acordo com a Prefeitura, este é um reajuste inflacionário que o chefe do Executivo não tem desde 2016. Esse aumento seria fundamental para o pagamento do salário dos médicos, que recebem de acordo com o plano de carreira, já que nenhum servidor público pode receber mais do que o chefe do Executivo. O Ademar, o vice-prefeito Ademar e o prefeito Beto iriam receber e a diferença eles iriam doar, tem uma carta registrada lá, entregue na Câmara de Vereadores, que eles doariam essa diferença para o Fundo Municipal de Saúde. Caso os ministros do Superior Tribunal Federal aprovem, então, o PL que aumenta o salário do Executivo, o prefeito deve passar a ganhar de R$ 26.500 para mais de R$ 36 mil. De acordo, então, com a Procuradoria do Município, ele e o vice se comprometeram em doar para o Fundo de Saúde do Município o valor excedente do aumento. Eu volto para o estúdio. Discussão importante que agora ganha um novo capítulo, uma novela que está se arrastando e que diz respeito à comunidade, principalmente, porque envolve verba pública.